Milhão, milhão, um milhão, um milhão, um milhão Start it, start it, start it from the bottom now, yeah 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 Blog Lovers Malhação, eu sou o Felipe Que faz o Gabriel de Malhação E tô aqui pra parabenizar vocês por um milhão de acessos Essa marca é muito importante pra qualquer um que atinge não Cês tão de parabéns, quero agradecer pelo carinho Pela dedicação, por vocês estarem sempre junto da gente E quero contar umas coisinhas pra vocês É... Malhação que eu assistiria mais de um milhão de vezes Sem dúvida é aquela antiga Que tem o Dado, que era o Claudio Arrish O Ramon, que era o Luiz Barrichelli O Mocotó, que era o André Marques Aquela que o tema era em volta da academia Era o jiu-jitsu E foi uma alhação que eu curti muito na minha infância A cena que eu gravaria mais de um milhão de vezes São todas aquelas sequências lá do Beach Park Foi maravilhoso poder estar gravando lá no Beach Park É... Aquele lugar maravilhoso Com os amigos Aquele clima gostoso Ficou muito bom mesmo E o casal que eu estico mais de um milhão de vezes Sem dúvida vai ser Pra sempre Joana e Gabriel, né? O casal Jobiel Eu torço muito pra que eles fiquem juntos ainda Pra que o amor prevaleça E que dê tudo certo É isso galera Parabéns Um grande beijo Tô aqui no fundo da Academia Forma Pra gravar esse vídeo pra vocês Beijo